Muita gente quer vencer na vida, mas não tá disposto a pagar o preço. Isso aqui é bem clássico, né? A gente precisa ficar filosofando muito. A maioria das pessoas querem, mas não estão dispostas a pagar o preço simplesmente por causa disso. Crescer dói e dá trabalho. Por que as pessoas rejeitam crescer, ou seja, só ficam no campo do querer e realmente não pagam o preço, porque crescer dói e dá trabalho. E se você impedir de doer, ou seja, de sacrificar, porque sacrifício tem que ser feito com prazer, porra. Sacrifício não tem que ser algo que tem feito com martilho. Porra, tô me sacrificando, ao contrário, cara, tô me sacrificando. Ou seja, vai valer a pena, tem um prêmio embutido. Então se tá doendo dentro da tua caminhada, parabéns, tá no lugar certo. Tá trabalhando muito, parabéns, tá no lugar certo. Porque se você trabalha, mas não dói, significa que aquele trabalho não te desafia. E o que não te desafia não te transforma. E o que não te transforma não te recompensa. Ou te recompensa muito a quem poderia. Então se tem essa combinação dentro da atividade, puxa Caio, tô sendo lapidado, incrível, tá te levando pra um próximo nível. E você tá se dedicando duro, 110%, a combinação desses dois pontos te levam a ter um prêmio muito grande. E você tá se dedicando de um prêmio muito grande.